Olha, esse cara aqui vende mais de um milhão de discos cada LP, é mole não? E agora desse novo LP, mais um sucesso nos 15 anos de carreira do fazendeiro, comerciante, industrial, engenheiro, advogado, Amado Batista, rei do Pantanal, não temos o Pantanal que nem cerca ainda, mole? É o novo LP, ao vivo, quem sabe faz ao vivo! Eu lhe esperei demais, você não voltou Por isso agora já tenho um outro amor É bem verdade, não é amor do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei para aliviar a dor do meu campo Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi que um homem triste não pode viver assim não só Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi que um homem triste não pode viver assim não só Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi que um homem triste não pode viver assim não só